oi gente bom dia hoje vou mostrar pra vocês um arranjo que eu comentei no vídeo da persegueiro que dá pra fazer sem três a dois meninas estão comentando pedindo aí hoje vou ensinar mas se você tiver a forma pode fazer que essa daqui ó e essa forma dá pra fazer brinco de princesa também dá com a estrela do norte pequenininha dá viu eu quero falar da elite flores e vem aí a forma nova a gente a promoção ainda continua viu eu vou deixar na descrição zap de ana carolina o site da elite flores tem uma menina que comentou no meu vídeo que estava entrando no site estava tendo dificuldade e só é você entrar no zap que eu deixo na descrição sempre eu deixo o zap de ana carolina ela já vai passar tudo pra você a relação da forma preço frete tudo direitinho se você tiver tem se tiver com dificuldade de acessar o site entre em contato com ana carolina no zap que vou deixar na descrição do vídeo viu vamos lá eu vou mandar um beijinho aqui eu vou mandar um beijinho para patrícia essa patrícia é é cunhada da minha irmã de mirel me né mineirolândia nome complicado minerolândia e sua filha jasmin e todas as tia as tia é do etinho é como meu cunhado é chamado lá coporelas viu todas as tia de etinho aí um grande beijo aí para vocês do ceará tem a cleide também que é minha amiga no ceará cleide que heróis tem cleide aqui também que é uma benção é maria veiga pessoa monica santos souza marcia silva miriam silva luísa carme xin xin bom já andrade ivanir de rabelo e tem outras depois eu mando para as outras vai aí com um beijo para minerolândia agora saiu gente beijo ai jesus o cheiro aí da baiana doja espera aí que minha é como é a cunhada da minha irmã aí me ajude aí em mirel holândia é a passar meus vídeos viu a todos um beijo aí vocês aí do ceará tem um bocado tem amiga aí do ceará tem venância que é minha amiga aí do ceará a cadeira minha tá uma densa né ó gente nosso galinho vai ser esse ó eu costumo tirar aquelas folhagensinha que eu costumo fazer porta joia é trabalho delicado eu sempre tô colocando aquelas folhazinha aí eu retiro desses desses galhos aqui aqueles galho que vem com a folhagem aí sempre eu tô retirando pra fazer trabalho pequeno aí vai sobrando esses galhos assim ó aí eu não jogo fora não eu aproveito tudo que agora vamos pegar aqui ó passar fita floral nele se você quiser se não quiser pode deixar ele do jeito que ele é verdinho mesmo desse jeito olha o que eu fiz ó tá vendo tá vendo ele todo com a flor sem frisador mas se você tiver a brinco de princesa também dá certo a persegueiro também dá certo a estrela acho que estrela do norte pequenininho a forma hortência também dá para você fazer aqui você vai enrolar se você quiser também se não quiser deixa porque ele já é verdinho mas eu gosto de enrolar você vai enrolar ele todinho todas as galhas para depois a gente sair colando as flores eu vou enrolar ele todo volto com você vou essa rodinha não é necessária desse tamanho é porque já tinha essa rodinha aqui eu vou aproveitar ó ó mas é um pedacinho mesmo de EVA eu vou deixar esse molde lá no meu face já tem ele mas eu vou deixar junto com o arranjo porque você já sabe qual é ó tá vendo ó não sei se tá não fazendo legal aqui recorta eu já aproveito os pedacinhos que fica de outro arranjo para ir fazendo essas coisas pequenas a gente não pode jogar nada fora esse restinho de outro arranjo você já aproveita para fazer um outro trabalho o artesanato a gente tem que ter estratégia né porque assim nem todas as pessoas dão valor ao artesanato é dão merecimento do trabalho que é um trabalho gente para fazer essas coisas não é só as geralmente as pessoas só olham o valor do EVA mas não é só o valor do EVA é todo um processo tem um trabalho você vai parar para analisar como vai ficar aquele arranjo como vai fazer tem noite perdida às vezes a gente tem que virar a noite para quando pega uma encomenda para entregar e tem tudo isso e depois a pessoa olha e só olha o valor de um EVA e não é só o valor do EVA ó outra tá vendo vamos cortar aqui se você tiver a flor persegueiro a brinco de princesa faz que fica lindo viu se não tiver aproveita agora a promoção faça seu pedido com a Ana Carolina vem o dia das mães depois do dia das mães vem junho que sempre vende também as pessoas gostam de arrumar suas casas né e aí sempre você vai estar vendendo acabamento e ficou assim tá vendo vamos pegar ela aqui vamos colocar aqui dentro e ela vai suspender um pouquinho e eu não tenho boleador mas eu vou fazer de uma forma aqui na palma da minha mão na verdade eu tinha mas quebrou mas não vou ficar sem fazer meu trabalho ó você pega esse dedo e faz isso ó fica igualzinho ela boleada ó vem aqui colocar na palma da sua mão e vem com esse dedo aqui ó tá vendo ó como fica igualzinho igualzinho de EVA aí eu vou usar essa essa forma ó a primavera para fazer a folha mas se você não tiver ela você pode fazer em outra maior você pode fazer também seu frisador no vídeo anterior aí eu fiz mas se você tiver ela é melhor porque já frisa de forma né que você não fique modelando não aqui eu vou cortar um pedacinho de EVA assim ó que eu já costumo cortar aqui porque não tem ela o tamanho dela inteiro mas não vai ficar sem fazer o trabalho só vem aqui ó ó corta assim e agora vamos cortar outra tá vendo para esse trabalho vamos precisar de 5 folhinhas agora vamos pintar ela com tinta vermelha essa vermelha que ela vai ficar desse jeito ó tá vendo vou ter que trocar essa cadeira minha porque essa cadeira minha tá me fazendo vergonha ó ó ó tá vendo vou ver aqui ó dos dois lados qualquer pedacinho de EVA gente dá para você fazer um arranjo aqui é mesmo esse daqui é sobra dos EVA dos arranjos grandes sempre sobra um pedacinho então você não vai jogar fora você já utiliza fazendo isso aqui ó essas lindas flores tá vendo todas elas já prontas aqui eu vou ensinar agora como formar uma mas primeiro vamos colocar aqui para frisar ela a folha porque aí eu já ensino a folha e a flor né essa flor é rápido e ela fica linda eu fiz uma bola de uma uma topearia com ela tem no canal topearia rosa se não me engano é uma rosa e uma lilás toda assim com essa florzinha tá lá no meu canal as vezes você não tem com uma você faz um e aí vem aqui agora vamos recortar ó acerta alguma pontinha pronto recortou aqui tá pronto agora vamos formar nossa florzinha você vai precisar de três partes dessa ó três partes dessa para fazer uma flor aquela que fica menor que encolher mais você vai utilizar para fazer o miolo como essa daqui ó essa encolheu bastante aí é essa que você vai utilizar para fazer o miolo e as maiores você já deixa para intercalando porque essa fica o miolo bem bonitinho quando ela encolhe sempre encolhe uma mais aqui ó só colando unindo e colando ela vai ficar assim ó tá vendo bem mimosinha aí você vai pegar uma aqui e ver qual é a menor depois dessa ó e vem e cola aqui o miolo ó no meio não tem segredo para fazer essa flor não é rápida e fica lindo eu fiz uma topearia aí que é linda eu acho que é uma lilás e uma rosa se não me engano pronto tá pronta a flor não tem segredo vamos fazer outra pega aqui a menorzinha e vem colando e unindo as pontas ó se você tiver o frisador da persegueiro você faz a mesma coisa agora já é de forma diferente porque vai ser mais prático né o frisador mas dá para fazer é porque a menina estava cobrando que eu falei no vídeo que dava para fazer ela sem o frisador então criou aquela expectativa e curiosidade né aí agora só unir faz o miolinho a segunda e a terceira pronto vamos colar mais outra eu gosto de explicar direitinho porque aí pega essa daqui o miolinho já está pronto vem aqui ó coloca aqui no centro da outra pronto deixa aqui se você quiser assim tá bom já um, duas ó tá vendo o miolinho e a outra mas eu gosto com três que ela fica bem cheinha no centro intercalando também viu essa também intercala essa é a linha de cacau a pequenininha de cacau também intercala aqui ó pronto e já tá pronto ó cada galho tem deixa eu ver esse galho aqui tem galho que é menor ou maior aí os galho que tá maior eu vou colocar quatro e o galho menor eu vou colocar três porque o menor se eu colocar muito aqui vai ficar aqui colado então vai ficar aqui ó desproporcional com a com a folha vamos lá primeiro aqui eu furo ó essa daqui eu furo pronto furou vem aqui com a cola e cola não tem segredo se você quiser colar mais rápido vai colando com a cola quente viu as demais eu vou colocar com a cola quente ó vai vindo aqui ó colando não tem segredo não ó vem aqui passa mas se você quiser instantânea também pode ser vem aqui ó colou pronto só isso vem com a outra você vai afastando assim os galhos pode afastar que não tem problema não vem aqui com a outra ó passa a cola no fundo vem aqui ó a última gente você pode fazer cestinha para 15 anos tem no meu canal também a cestinha aí essa é a primeira de todas eu vou furar porque ela vai ficar em pé tá vendo e agora passa um pouquinho de cola pronto colou as demais você vai só colando assim nas laterais passa a cola e vem ó colando eu vou fazer outras aqui e volto com vocês todos os galinhos só ir colando ó eu vou fazer o último aqui com vocês ó pega essa pontinha aqui ó esse galho também se você não tiver esses restos de galho eu vou utilizar a cola de instantânea mesmo não deu certo trabalhar com muito com a cola quente não eu odeio esses fiapinho aí eu rogo louco para lá me dá falta de paciência na instantânea que cola também e se você não tiver esse galinho você pode pegar os arame unir eles aqui no pé ó unir eles aqui no pé e enrolar com a fita floral e pronto fazer seu galinho se você não tiver aqui é porque sempre eu tô fazendo assim trabalho porta joia é passadeira essas coisas pequenas aí eu vou soltar as galinhas aí eu não jogo fora e guardo para fazer esse trabalho ó mais uma lembrancinha podia ó passar cola aqui aí ó segura só um pouquinho para colar pronto já colou tá vendo essa não quer ficar mas ela vai ficar pronto ó nossa galinha ficou aqui aí agora você abre você fecha para o lado que você quer você vê a flor como ficou mais bonita de um lado vai unindo fechando ele aqui ó pode fechar assim ó deixar ele assim da forma que tá esse daqui agora eu vou passar para a folha a folha eu vou pegar esse daqui ó pedacinho de arame a folha eu usei a flor a folha da primavera mas pode ser também a folha do morango também dá certo viu pode ser também cortar por esse tamanho fazer na universal também dá certo agora vamos pegar aqui a fita floral e vamos enrolar esse pezinho que ficou sem enrolar ó tá vendo eu vou cortar aqui porque tá muito grande vai ficar grande eu nunca quero tirou agora vamos pegar aqui ó simples e rápido e vem aqui ó colocando aqui ó segurando deixa eu pegar as outras aqui vem aqui ó só unindo aqui no pezinho do do arranjo ó aqui ó tá vendo só isso dá uma quebradinha assim na folha dobradinha só vou quebradinha os baianos tem cada um aí vem aqui ó os baianos não é eu mesmo viu baianos senão os baianos vai querer me pegar vai dizer a gente se você fala errado e vem botar com pano os baianos ó e vem aqui ó enrola só isso não tem segredo rápido lindo isso aqui nos 15 anos fica a coisa mais linda você já precisou você encher um bocado de desses vasinho e colocar nas mesas na da cor que é a decoração dos 15 anos e agora você abre ó porque ele é maleável essa flor não estava aqui ó você vai abrindo ó a frente onde você quer se olha lá tá mais bonito e é isso vou colocar no gesso ali e volto com vocês isso ó então coloquei um pedacinho de EVA tá vendo aqui atrás e coloquei o gesso agora vamos colocar nossa borrachinha já tá recortada aqui coloquei mais aí você vai ver e fica toda branca assim você vai falar ai meu Deus vai perder o trabalho depois ela seca e fica incolor é só pra segurar a borracha ó agora caiu demais mas tem nada não ela seca agora você pega seu ar aqui no meio e vem ó fica aqui no gesso pode apertar bem pra sua folhinha ficar bem no pezinho do coisa que fica quanto mais ela fica no pezinho aqui do caqueiro fica mais bonita não fica mostrando aquele caule alto ó tá vendo e aqui dá pra você fazer um arranjo imenso grande dá pra você fazer complemento de arranjo de mesa arranjo de canto você fazer um arranjo de canto e depois acrescentar elas assim as galinhas com arame dá pra você fazer diversas coisas fazer complemento de outros arranjos e fazer arranjinhos pequenos pra mesa decorar com plástico aí vai ser a sua imaginação viu você pode decorar com plástico aqui colocar alguma coisa um lacinho alguma coisa e é isso ó ó o laranja e esse aqui esse aqui ficou mais cheinho porque o arame tinha mais galhas por isso por isso que você tá vendo mais alamos esse só tinha 5 6 galhas aí esse daqui já tem ó 4, 7 galhas por isso que ele ficou mais cheinho mas é isso se você tiver essa forminha aqui ó de persegueiro se você tiver a brinco de princesa também pode fazer e a que eu utilizei foi essa pra folha ó tá vendo? essa daqui primavera espero que vocês tenham gostado curta deixe seu joinha lá e um beijo aí pra todos os meus seguidores viu? que Deus abençoe a todos até o próximo e aí